Olá crianças, bom dia! Hoje você vai ter sua revisão de geografia. Você vai usar o livro integrado, tá? Olha os assuntos que você tem que estudar na sua prova. A natureza e a paisagem, lá na página 389. O que é a paisagem? Vocês já se pararam para perguntar o que é a paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver, tá? São os objetos, as construções e a gente também consegue ver as mudanças que essas paisagens passam ao decorrer do tempo. Tem algumas paisagens que deixam de ser natural e passam a ser modificadas. E essas modificações ocorrem tudo em consequência das ações dos seres humanos, tá? Vimos também as mudanças das paisagens, tá? Além das paisagens mudarem com a ação dos seres humanos, ela também pode mudar com os fenômenos da natureza, tá? Então a gente tem a erosão e a chuva, né? A chuva pode mudar as paisagens. Terremotos ou vulcões, eles também podem mudar a paisagem. Esse assunto está lá na página 390, 392. Falamos também, o ser humano é a paisagem, tá? O ser humano modifica a paisagem, não é verdade? E quando essa paisagem é muito modificada, a gente acaba chamando o quê? De áreas urbanas, tá? Acaba virando cidade, área urbana. E quando ela é pouca modificada, mas tem a presença do ser humano e tem a presença também da natureza, nós chamamos de áreas rurais ou campo. Esse assunto está lá na página 394, 395. Você tem que estudar também. Consequentemente, com essas mudanças da paisagem, vem ocorrer o quê? Poluição do ar, lá na página 396. Por que que acontecem essas poluições no ar, né? Acontece muito aonde? Nas cidades. Porque é nas cidades que estão localizadas, grandes centros urbanos, onde é que estão as grandes indústrias, né? É queimada, as indústrias liberam aqueles gases, o ar vai poluindo, tá? É o desmatamento, tudo isso com consequência da poluição do ar. E isso faz o quê? Que traga o quê? Doenças pra gente, tá? Uma delas é a rinite e a bronquite, uma doença que é consequência do quê? Da poluição do ar. Bom, além da poluição do ar, também nós falamos da poluição dos rios, lá na página 397 a 398. Vocês já se perguntaram por que que nas cidades, onde os rios passam, são mais poluídos? Na cidade ela é mais poluída porque, como na cidade não tem aquela infraestrutura de esgoto, então o que que acontece? Todo o esgoto da cidade vai sendo liberado para o rio, tá? Por isso que ocorre essa poluição, principalmente nos centros, tá? Nas cidades, como o rio está no meio da cidade, né? Não tem para onde escorrer, não tem para onde mandar o lixo, principalmente o esgoto, né? Eles vão liberado para onde? Para dentro do rio. Também, poluição dos rios. Se você está poluindo o rio, você vai o quê? Está poluindo a água, né? Quais são as doenças que você pode adquirir, né? Através de você beber uma água contaminada. O que que vai acontecer? Tem pessoas que podem até morrer se beber água contaminada, tá? Além de dar diarreia, pode pegar hepatite, A e B. Então, quando você for consumir água, tomem cuidado, tá bom? Compre água mineral, faça um tratamento ou feia para ela, mas não beba ela direto da torneira, porque aquela água, a gente pode estar até vendo ela branquinha, né? Mas, acaba vindo ainda uma sujeirinha que vai contaminar a nossa água. Isso aí está na página 397 a 398. Você também vai estudar na página 398 a mata ciliar, tá? Qual é a importância da mata ciliar? Você vai lembrar, tá? O que que acontece se eu tirar essa mata todinha da beira dos rios? Qual é a importância dela? Que consequências eu vou ter se eu tirar ela todinha? Esse aqui são os assuntos que você tem que estudar para a sua revisão de geografia. Se você tiver dúvida, quiser fazer qualquer pergunta para mim, pode me mandar mensagem que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? E lembrando, quem ainda não me entregou todas as atividades, você ainda tem tempo de me entregar, tá? A sua prova começa segunda-feira, dia 14. Beijos, tchau e bom estudo!